Donald Glover está mais em alta do que nunca. O carinha que apareceu em Homem-Aranha de Volta ao Lar explodiu recentemente com o clipe This is America. Porém, a sua carreira é muito mais complexa que isso e o clipe é apenas o clímax dessa construção. Ele começou como roteirista, escreveu alguns episódios de Third Rock. Recentemente ele deu pitacos no roteiro do Pantera Negra. Ele também é cantor, ele é um músico que tem essa persona chamada Childish Gambino que já lançou três álbuns, ganhou o Grammy. Mas não somente isso, porque Glover também é ator e ele começou a carreira dele lá no Third Rock fazendo coisas pequenas, depois explodiu com Community saiu da Community, foi fazer alguns filmes apareceu em Perdida em Marte, Magic Mike XXL vai estar no novo Han Solo ele vai dublar o Simba na versão live action do Rei Leão. e eu diria que ele consegue pegar todas essas vertentes nas quais ele trabalha, seja como roteirista, seja como músico, seja como ator e junta tudo isso na série que ele criou e idealizou chamada Atlanta. O nome dessa segunda temporada faz alusão a um período de fato que existe na cidade de Atlanta que ocorre antes do Natal, antes do Ano Novo onde o nível de criminalidade e de roubo, assalto cresce vertiginosamente dentro desse período é uma época muito de desespero é uma época tensa nesse sentido dentro da cidade de Atlanta e essa questão de tensão, de desespero acaba sendo refletido justamente nas figuras centrais dessa série durante essa segunda temporada que é o Earn, o Wall, o Darius e a Van cada um ao seu modo e cada um com seus próprios episódios alguns tem apenas um episódio como é o caso da Van ou do próprio Darius e tanto o Uau quanto o Earn acabam ganhando mais episódios e mostram justamente como cada um lida com essa tensão e desespero e essas mudanças pelas quais eles estão passando desses personagens o que mais se destaca é justamente a figura do Earn o nosso personagem principal o cara que é interpretado pelo Donald Glover se há uma jornada clara para o personagem nesse segundo ano é justamente sobre a derrota na sua totalidade para ele porque no primeiro ano eu vejo que o personagem levava as coisas muito na coxa é como se tudo ele fosse levando simplesmente fosse como a gente que não sabe exatamente o que está fazendo como o marido barra namorado que também não quer muito um compromisso o pai ausente o amigo que não está lá para todos os momentos ele só está tentando ganhar uma grana aqui outra colar o segundo ano joga esse personagem numa espiral de derrota atrás de derrota em que a todo momento parece que quer que ele tome uma atitude e tente evoluir e amadurecer a partir desse momento porque entre os elementos que ocorrem com ele tem o fim do pseudo relacionamento com a Van tem ele se tornando um agente de escolhas equivocadas tem o fato dele ser aquele amigo que não está lá para os outros amigos aquele cara que por fim acaba perdendo a sua própria dignidade é uma jornada que você percebe que a cada episódio que se foca nele é meio que um checklist onde cada episódio vai tirando alguma coisa desse senso comum dessa zona de conforto que ele tem e aí justamente quando ele se vê sem nada na beira do precipício que rola essa ruptura com esse status quo que ele tinha ele busca uma mudança e o mais interessante disso é que essa temporada ela tem esse senso de full circle de fechar esse ciclo onde o primeiro episódio mostra ele recebendo aquela arma do Willy e o personagem Willy diz o seguinte no caso e aí o episódio final quando exige que ele tome uma atitude rápida tem uma decisão sobre essa arma é justamente ele tomando essa decisão que acaba o colocando de certa forma dentro do music business dentro desse negócio da música só que não da forma com a qual a gente achava que ele poderia usar essa arma e a grande questão é que se a primeira temporada é tão perfeita como que você faz quando você lança uma nova temporada dessa série você simplesmente vai pegar os elementos que funcionaram na primeira e passar a replicá-los na segunda e assim por diante criando essa zona de conforto onde você vai entregar sempre mais do mesmo pro espectador Donald Glover ele é um artista que ele nunca tá confortável nessa zona pra ask ele sempre quer expandir os limites ele quer levar suas criações pra um patamar além ele quer envolver outras coisas e é justamente o que acontece nessa segunda temporada e talvez o ponto mais forte e interessante dessa segunda temporada é como ela tá muito próxima de uma estética mais cinematográfica onde quase todos os episódios parecem pequenos filmes de terror filmes de suspense dos mais diferentes tipos cujo o objetivo central é causar um desconforto na gente que tá assistindo e toda essa questão de desconforto de estranheza vem por exemplo no episódio da festa germânica que é meio terror estranho ou então quando o paperboy só quer cortar o cabelo e aquele dia nunca termina ele nunca alcança o objetivo dele ou quando o Darius só quer um piano ele só quer pegar o pianinho lá de graça pra ele só que ele acaba preso dentro da casa de um cara muito estranho ou o paperboy novamente quando ele se vê perdido na floresta e encontra um cara maluco essa estranheza esse desconforto chega a ser tateável em certos momentos durante essa temporada e justamente devido ao choque que ele tem com o constante surrealismo que já é uma característica da série na primeira temporada esse surrealismo vinha muito de coisas inesperadas como era o caso do carro invisível que é muito marcante e nessa segunda temporada esse surrealismo adota uma pegada um ar muito mais onírico muito mais de sonho e quando a gente é chocado com a realidade esse surrealismo acaba sumindo e a gente justamente toma um choque de ver certas situações acontecendo Atlanta Robin Season eleva o nível da série e entrega uma temporada mais concisa com um fio narrativo mais claro e que tem essa pegada mais cinematográfica presente dentro de si com esses vários episódios que parecem pequenos filmes de terror barra suspense como você queira chamar e isso eu acho muito interessante ainda assim ela não perde as características que tornam a série o que ela é como o próprio caso do surrealismo muito presente e de personagens marcantes você consegue ver claramente que essa segunda temporada é o Donald Glover experimentando levando a série para outros lugares mas sem perder o que torna ela tão única talvez ela não tenha coisas tão marcantes quanto na primeira como o episódio da TV ou já citado o caso do carro invisível mas ainda assim é uma temporada sensacional e é isso pessoas vocês assistiram a segunda temporada de Atlanta gostaram ou não gostaram vocês passaram a conhecer o Donald Glover agora recentemente só por causa de This is America e ficaram afim de conhecer mais sobre o trabalho dele e ficaram afim de ver a série deixa aqui embaixo nos comentários não se esqueçam de se inscrever no canal caso seja o primeiro videozinho de vocês clicando na bolinha aqui do ladinho para não perder nenhum dos próximos vídeos deixa um legalzinho aqui embaixo me sigam nas redes sociais também que é lá a gente conversa mais pertinho troca uma ideia eu aviso quando está saindo vídeo novo e compartilha esse vídeo com seus amigos vamos fazer esse canal bombar e crescer porque o objetivo é a conquista até o próximo vídeo gente tchau